Eu acho que há uma ideia de reduzir o REATEP, tem um importante rapport, e agora chega o momento também que basta ter tantos rapportos e nós precisamos começar a reduzir, onde nós podemos reduzir todos os requisitos, nós temos um intento para começar a reduzir o REATEP, e nós não conseguimos ainda fazer isso aqui, mas é uma promessa que nós estamos no bom caminho, Sr. Presidente. Tem um diferente rapport no local e internacional, e saque esta recomendação que o nosso siga. Minha sua irmã vira ministra, me acercou a todos os stakeholders do mundo comercial, o gremio, a HAT, a ATIA, a Associação de Accountants, de Fiscalistas, a Nicholas Business Association, que todos contribuí com o INPUT, e está aqui nanta ajuda a nós para formular o câmbio que a nossa queda está necessário. A meta também era mencionar, para eliminar o REATEP, para trazer mais negócios, mais econômica e bedreifigidade, criar mais inversões, cupos e intervou, o spend-off econômico, e na final de dia, a entrada para a caja de goberno. Sr. Presidente, de investigação de novo, a parte importante está com nós para enfocar em três categorias. Uma categoria está em Promising Sectores, outra categoria está em Categoria de Inversão que está em Sustainable, e Inversão que está em Centro de Orangestade, e Centro de São Nicolás. Eu também explico agora, Sr. Presidente. Nós temos a redução do REATEP, Sr. Presidente. Eu quero referir, por exemplo, porque é só um exemplo, que nos reduzimos. A anteriormente, o REATEP pedido, um vestigingsvergunning, por exemplo, o ministério, oitrexen de Kamer de Koophandel. Então, o comerciante, o ministério, o que busca, oitrexen de Kamer de Koophandel, por exemplo, a economia, via medias, digitales ou físicas, mas é um burden para o comerciante. E tem que há, e se, para economia, para o serviço, e permissão. Então, isso não é necessário, mas. Nós temos que há, e se, para o comerciante. Tem que há, um registro, que é um registro, que não é necessário, mas. Então, nós temos que, em vez, nos clientes, para asociantes, para asociantes, para a píl, para a píl, para o serviço, para o serviço, para a píl, para o serviço, etc., etc., então, então, nós temos que asociantes, a parte, e a píl, e a píl, e a píl, a incorporação, e a gente, então, é, não é necessário, mas. O irmão, e a píl, a licença, anteriormente, Então, o tipo de câmbio que a gente facilita é o trabalho dos comerciantes, e o trabalho dos comerciantes é o nosso serviço para os comerciantes. Nós eliminamos diferentes requisitos também, não tem requisitos para encontrar, por exemplo, um business plan. Então, o momento é que a gente não tem que pagar para buscar um business plan de um comerciante. Esse é o risco de um comerciante, se você faz uma inversão, se você faz uma inversão, se você faz uma inversão, mas não tem que pagar para nós, se o business está feis. Nós queremos um negócio, é uma boa liberdade e uma boa responsabilidade. E agora, a gente eliminou vários requisitos para ter um processo mais fácil e mais eficiente. Então, o tipo de câmbio que a gente não tem que pagar para comprar um comerciante,